Falsas pessoas pagam de bons amigos, eu desconfio de tudo, desacredito de nada Conto no dedo os poucos que estão comigo, forte abraço pros parceiros que fecham na caminhada Progresso no sigilo, foco no objetivo de obter a melhora pra família Eu descartei perreco e dispensei os buchichos porque somente o progresso permeia minha vida Devido a isso eu tô bem tranquilo, conduzindo a mil e cem Não desejo pros outros o que eu não quero pra mim, até pros inimigos eu tô desejando o bem Nesse vai e vem de dias difíceis pra minha gente aprender Faça por merecer, faça acontecer, pra saber o valor quando você vencer Faça por merecer, faça acontecer, pra sentir o sabor que é poder vencer E hoje eu vou de vapor, mex no pé, e aonde eu chego eu sou bem chegado O menorzinho eu saio da ralé, e pros bico imundo hoje eu tô debochado Ó, e hoje eu vou de vapor, mex no pé, e aonde eu chego eu sou bem chegado Nos contatinho, cardápio de mulher, malandro é malandro e otário é otário É o certo pelo certo e o errado é cobrado Tô sempre respeitando, vou pra ser respeitado Esse é o papo, quem gostou, compartilha e fala, caralho!